Vem aí, Vídeo Digital. E eu deixei, assim, uma coisa assim de... uma coisa dama da minha parte. Falei assim, tudo bem, para os meninos é mais difícil aprender do zero, porque eles têm que aprender e conduzir. Realmente, né, gente? É mais difícil, né? Então eu fiquei feliz em perder para esses dois homens maravilhosos, mas ganhei lá no feminino, gostei. Então essa foi a minha relação e daí foi muito legal, porque o Fausto, impressionante, assim, a audiência é gigantesca. E só quando você participa de alguma coisa ali dentro é que você tem essa noção, né? Porque vira uma coisa meio Copa do Mundo. Estou torcendo para você! Sabe? Vira uma coisa assim. E dessa época a Record pôde me ver. Eu estava dançando lá toda semana. Aí o Alexandre Avancini me viu e falou, nossa, a gente trabalhou juntos em Pur Amor, em 97, 98. Vamos lá, vamos entrar com ela. Tinha duas possibilidades de personagem em Vidas Opostas e aí eu fiquei com uma delas. E desde então, 2006, setembro de 2006 até agora, eu estou com a Record. Então foi só coisa boa. Opa! Antiga casa também, tudo bem? Ih, vou dar o meu melhor. Vou dar o meu melhor. É o mínimo que eu posso fazer. É dar o meu melhor. E foi o que eu já combinei aqui, gente. Na verdade, assim, ia ser... A gente daqui a pouco, né? Quando a gente terminar esse bate-papo, aí eu vou mudar a minha malha, né? Vou botar a minha camisetinha da escola e vou treinar com ele. Do zero. Porque, né? O bom professor, a boa aluna que é honesta, né? Honesta. Tem que ser honesta. Gente, me lembra, né? Como é que é e tal. Mas foi bom, porque o Rodolfo pôde ver uns vídeos meus de dança com os famosos, gostou desse ritmo e falou, não, vamos explorar esse ritmo. E eu acho, assim, uma coisa que eu vou trazer pro boleiro é a postura. Se Deus quiser, eu vou manter uma postura incrível, né? Porque dança é isso, né? Tem que ter uma postura. E também tem o seguinte, tudo que ele quiser me corrigir, não tem esse negócio de estrelismo, não. Eu tô aprendendo uma coisa com ele, é de hoje pra amanhã e de amanhã pra depois. Mas, assim, o que ele quiser me corrigir, inclusive, na hora, vocês vão ver. Isso, eu acho, assim, é o melhor que pode ser feito. Obrigada a vocês. Espero estar no fôlego bom. Gente, é muito louco, né? Nem tô vendo vocês, uma loucura. Por causa da dança. Oi, como é seu nome? Opa! Tudo bem? Antes de você começar com aquela tarefa, você sente a tua alma dançando dentro de você, antes de você entrar no palco? Sinto. Eu sinto, eu sinto, eu sinto a alma dançando. Eu sinto aquelas, que a gente fala, as borboletas no estômago. Isso é muito legal, porque isso mostra o quanto você ainda respeita os desafios, né? E fala assim, ah, já fiz. Ah, isso aí eu... Não, 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 não. Tudo é novo, tudo é primeira vez. Mesmo que seja uma coisa que você fez no ano passado, alguma coisa mudou, o equipe mudou, sabe? É bem... Você vê, aqui, depois de 22 anos, é a minha primeira vez em Cacol. Pelo menos que eu me lembre. É, né? Porque eu falei com o Rodolfo, eu devia ter, desde o início lá da... Nossa, MTV, desde Por Amor na Globo, eu devia ter anotado em todos os lugares aqui no Brasil que eu fui, porque eu apresento muitos eventos, né? E eu amo fazer isso, porque é o maior contato com o público depois do teatro que eu consigo ter, né? Então, eu não sei, porque às vezes a gente chega e já vai para o evento, o evento normalmente é num local fechado, você vai para o hotel, mas você já está às 6 horas da manhã, no aeroporto de novo, então você não vê, assim, de dia os lugares, é muito doido. Tem lugares que eu fui, mas eu só conheço, assim, um local de eventos e fui embora, né? Então, assim, agora, eu acho que a maturidade no trabalho, ela traz isso também. É você manter a energia da novidade, sabe? É o amor, né? Eu acho que o amor é o que fala tudo. O amor pelo que você faz, é o que fala tudo. E ter a maturidade de falar assim, agora eu vou curtir, se eu for algumas horas antes, eu vou conversar mais com as pessoas, até fora do trabalho, eu vou olhar mais o que está em volta, para você poder assimilar isso também, né? Porque eu estava conversando isso com a Claudinha Magalhães, que me acompanhou até esse trabalho do Rio, e eu estava falando isso, né? Quando eu chego num lugar que eu não sei exatamente, né, quantos habitantes tem, qual tipo de economia que move esse lugar, eu fico muito curiosa. Assim, como é a vida nesse lugar? Quem é quem nesse lugar? O que acontece nesse lugar? Então, mas não dá tempo de ter todas essas perguntas respondidas se eu for embora. Mas enfim, a curiosidade move, entendeu? Então é isso, eu sinto, né? Eu sinto essa coisa, esse é um nervoso. E com o tempo você aprende a lidar com esse nervosismo, essa expectativa, de uma forma muito boa. Porque se você não lidar com uma forma boa, é um sono, sabe? É um sono, é uma boa para você. Você vai ficar, vai passar mal, né? Eu me lembro, em outras fases da minha vida, eu chorava de nervoso antes, limpava, ia fazer. Como se tivesse acordado fazendo aquilo. Mas existem artistas que têm essa, o que é o nome isso? Que é uma ansiedade de estreia, uma coisa assim, 30 minutos antes, você tá assim, meu Deus, e agora como é que vai ser? E quando você pisa ali no palco, você faz, ah, agora tem que ser, agora eu me preparei para estar aqui, se não deu tempo de eu me preparar, eu vivi para estar aqui, eu tenho uma vida, eu tenho uma... aí você começa a pegar referências, né? De outras coisas e usar ali. O ator é muito bom observador para fazer isso, né? E nesse caso, eu acho que o tempo passando só fica a nosso favor, sabe? Na evolução da carreira, e como eu gosto de fazer várias vertentes de comunicação, de arte, de música, de dança, uma coisa me ajuda com a outra, né? Agora, eu vou contar uma coisa para vocês. Quando eu estava no SBT, eu tive mais oportunidades de fazer muitas coisas, porque vinham muitos convites, eu estava muito em evidência. Por dois meses, eu ainda, entre contratos, eu estava na MTV, no SBT e na Sky ao mesmo tempo. Então, realmente, eu estava falando para muita gente, né? E nessa época, eu não tinha tempo, mas eu já tentava alinhavar, de dar vazão às várias coisas que eu queria fazer na vida, né? De fazer uma peça de teatro, de escrever alguma coisa que fosse publicada, de fazer cinema, enfim, mas também continuar desenvolvendo o entrevistar, que é uma paixão que eu tenho, assim, que é... se não tomar conta, eu entrevisto os meus amigos. É terrível, eu sou terrível com isso. Mas, enfim, então, nessa fase, eu tive muita oportunidade de fazer isso. Só que, na época, era considerada uma atitude muito estranha, você querer fazer várias coisas, mesmo que correlatas, num mesmo período. Então, na época, 2000, 2001, eu ouvi muita coisa assim, né? Qual que é a sua? Está jogando nas 11, não quer ficar desempregada? Qual que é a sua? Né? E eu falava, não, eu sou uma artista. A minha referência, antes de ser o meio artístico que eu passei a frequentar e conhecer no Brasil, minha referência é pródue, minha referência é cantar, representar, dançar, enfim, né? É claro que a minha carreira não me permitiu fazer todos esses cursos com assiduidade, né, gente? Então, assim, eu não me formei em malé, né? Eu não me formei em canto lírico, mas, toda... O que é que eu levo, né, da minha carreira? Eu acho que é da minha personalidade, é levar sério cada trabalho. Estou aqui, estou aqui fazendo isso. E eu vou, não existe nada lá fora. Sabe, é isso? Eu acho que se a gente fizer isso na vida, melhora bastante. A nossa vida é dos outros também. E eu tenho tentado exercitar isso o máximo possível, né? É isso. Então, na época, eu fui considerada muito estranha, né? E hoje em dia, você abre as redes sociais, você abre um LinkedIn, fulano de tal. Isso, aquilo, aquilo outro, aquilo outro, né? Agora tem cinco atividades e se você tiver uma só, é meio estranho. Então, é engraçado. Talvez eu tenha feito a coisa certa num período que ainda o pessoal achava estranho, né? Mas hoje eu dou risada disso. Com certeza. Com certeza. Exatamente. Eu fui sempre uma artista que tentou explorar coisas que a manada estava indo para o outro lado e eu estava tentando assim, tá, mas o que mais pode ser feito a respeito disso ou daquilo, né? Então, desde cedo, até como apresentadora, quando a gente viu que cortou o meu cabelo, eu falei, quer saber, corta. Jura, podemos? Porque eles vieram cheios de dedos me perguntar se podia cortar meu cabelo, porque ia ficar melhor para o programa e tal. O programa sobre sexualidade, a intenção ali não era ser sensual e era ser a amiga. É o meu melhor papel. Eu gosto, eu tenho paixão de realmente ajudar a trocar ideias e crescer junto e ouvir, aprender para mim, passar minhas coisas. Então, assim, eu sempre tive o cabelo mais curto do que a mulherada no geral, né? Mas agora está demais, né? E foi mais uma vez pelo trabalho. Foi mais uma vez. No início do ano passado, a Record falou, olha, nós estamos querendo escalar você para os 10 mandamentos, mas o Marcílio Moraes, que escreveu Plano Alto, e você fez a primeira temporada, eu fiz uma deputada estadual chamada Cláudia Cisbeck. E essa deputada, ela era a relatora da CPI, assim, bem legal a personagem, bem legal. Ele escreveu a segunda temporada e na época, no início do ano passado, a Record ia produzir as duas coisas ao mesmo tempo. Então, para eles, eu não podia fazer os dois porque o visual era diferente, o produto diferente. E se fosse exibido ao mesmo tempo, não ia dar e tal. Falei, pelo amor de Deus. Gente, eu quero fazer essa personagem do Egito, mas eu quero fazer também a minha Cláudia, a minha deputada e tal, e dar continuidade. Como é que eu faço? Como é que eu faço? Ah, Babi, não sei, mas então a gente vai ter que tirar você de 10 mandamentos, porque você tem que dar continuidade, né? Plano Alto. Aí eu falei, ah, tá bom. Quando eu li que não iam ser feitos os dois produtos ao mesmo tempo, eu fui lá na Record, sozinha, não liguei para ninguém. Não, liguei sim, liguei para saber se as pessoas iriam estar lá. Pro Avancine, aí liguei para a Fívia. Gente, eu liguei para todo mundo lá, os diretores, todo mundo. Falei, ó, eu vou aí. Mas o que você... Não, eu vou aí, eu quero saber qual personagem eu vou fazer em 10 mandamentos, porque eu quero fazer. Então, assim, no início, eu perdi as palestras, alguns workshops, né, com os historiadores, tal. Eu perdi porque eu ia fazer o outro produto. Mas aí, papai do céu vai lá e arruma, né? Impressionante. Então, assim, você imagina a alegria que eu for de participar da primeira... E eu já queria por isso, e eu falava isso para eles. Falei, gente, eu não sei o que que vai ser os 10 mandamentos, mas eu sei o que ela já é, mesmo antes de começar. Ela é a primeira novela bíblica feita no mundo. Por mais que eu tenha feito José do Egito, uma minissérie bíblica e tal, tá bom, já tive essa experiência. Mas fazer novela é bem diferente de fazer minissérie. Pelo ritmo, pelos desafios, tudo, e manter a qualidade de minissérie fazendo novela. É um negócio, assim, é uma... Tem dias que você pensa que é gravação de guerrilha. Não tem cinema de guerrilha, né, não tem esse termo e tal. Às vezes eu falava, nossa, gravação de guerrilha, vamos lá, três frentes hoje. O que que são três frentes? É estúdio E, estúdio F, externa. Nossa, que hoje eu vou gravar tudo isso. Mas fica incrível. E uma coisa também é legal, quanto mais você grava, mais a personagem entranha em você, né. Então, uma das coisas que eu quis fazer, já que me foi dada essa oportunidade de volta, né, de participar desse produto, eu sou egípcia, quero cortar o cabelo sim. A hora que você... Não, olha, se você não quiser, não precisa. Fulana não cortou, ciclana não cortou. Não, tudo bem. De repente, elas têm contratos com outras coisas e não podem cortar. Não vou nem entrar nesse mérito. Mas eu... A única coisa que eu perguntei, dá tempo que o meu cabelo crescer pra ano que vem fazer o plano alto? Não, dá. Então, raspa, raspa, né. Então, eu tive super cuidado, assim. Raspei, deixei pra eles gostarem pela primeira vez, entendeu, né. Não saí fazendo. Isso é a melhor coisa que eu fiz, porque a personagem dormia e acordava comigo. E eu passei a viver a vida de uma mulher que não tinha cabelos. Isso é muito interessante, porque você imaginar que não tem cabelo é bem diferente de você acordar e realmente não tem, né. Então, e os egípcios nessa época eram todos raspados, porque era uma nação muito à frente, né, muito avançada. Então, assim, método anticoncepcional foram eles que criaram. Escovaram os dentes. Foram os egípcios que criaram. É... e também essa questão da higiene, né. Sabiam que se tirassem os cabelos, é... insetos não subiam pelo corpo, evitavam algumas doenças e tudo numa época de pouquíssima água, né. Água encanada é um luxo, né, gente. Vamos combinar. Até hoje, né. Vários lugares, água encanada. É um desejo, né. Imagina naquela época só por reuni-lo. Então, assim, foi genial. Foi a melhor coisa que eu fiz. Agora, assim, é um visual que dá uma afastada assim na macholândia, assim. Vou te falar que dá uma afastada. É, porque, assim, a pessoa tem que ter uma cabeça, assim, entendeu? De falar assim, não, assim, ela é feminina, não tem a juba, não tem aquela coisa, obviamente, feminina, né, que é a nossa arma, né, de jogar os cabelos, bater um cabelo. Mas, é curioso. Os olhares são de muita curiosidade, mas, assim, é difícil dele. É curioso isso. Eu não sei, se alguém tiver cabelo muito curto e quiser dizer que a minha história é que eu que não tive sorte, pode ser também. Mas, olha, genial poder pegar chuva, gente. Pode pegar chuva, você pode dar a suada, ela põe o cabelo todo dia. Mulher, não, cabelo todo dia, não. São poucas que fazem isso. Não é? Não é maravilhoso? Não é maravilhoso, entendeu? Está só frente ao seu tempo, não é verdade? A minha filha, né, falava, toda pessoa sem cabelo, assim, não mandava, assim, nossa, egípcio. Eu falei, é, filha, ele é egípcio na rua, né? E ela quis cortar os cabelos, né, você sabe, eu tive que dar uma, porque, pô, quatro anos de raspar a cabeça, muito moderno, né, gente? E, é, tá, eu tenho uma segurada nessa onda aí. Por favor. Olha, a mensagem, né, o recado que eu dou às famílias é, continuem dando a sua opinião, continuem se manifestando, continuem dizendo o que vocês querem ver na televisão. Porque a gente que trabalha com televisão, a gente aposta, a gente segue pesquisas, mas, assim, às vezes dá certo e às vezes não, né? Então, se as pessoas continuarem a dizer o que elas gostariam de ver, fica muito mais tranquilo pra gente produzir o melhor possível. E, é claro, eu sempre espero que a família brasileira queira ver uma coisa melhor amanhã do que o que está sendo exibido hoje. É o que eu espero, porque por mais que, no meio de televisão, as pessoas não queiram assumir que existe uma responsabilidade muito grande, porque a única referência que se tem do mundo externo na televisão, acaba sendo um exemplo. E aí vai ser um exemplo bom, ruim, terrível, né, ou maravilhoso, dependendo do que está sendo exibido. Eu acho que a gente pode apresentar programas, dramas dramatúrgicos e que mostrem dramas, dificuldades, sofrimento, injustiças. Sim, a gente deve mostrar a vida real. Mas, se a gente puder colocar na história situações de superação, porque existem, aí é muito legal. Então, assim, 10 mandamentos, eu acho que boa parte desse sucesso foi acertar o horário, que 8h30. Nossa, é muito bom, muito bom. E também é uma história que aconteceu, né? A gente fala assim, nossa, não tinha como dar errado. O autor é Deus, né, gente? É verdade, né? É verdade, o autor da Bíblia é Deus, né? Mas é muito bom você ver pessoas na TV, personagens com os quais você se identifica, ou que você tem aquela projeção, aquela coisa que eu queria tanto ser assim, né? Mesmo passando a dificuldade, manter a posição firme, manter a fé, manter a serenidade que estou fazendo a coisa certa. Eu não preciso pegar nenhum atalho pra me dar bem. Principalmente aqui no Brasil, gente, que é referência do brasileiro, e de regra, eu vou me dar bem, vou me dar bem uma vez só e grande, né? De uma forma grandiosa. E a gente sabe que não é assim, não existe atalho, gente. Não existe atalho pra nada. Só pra coisas ruins, né? Então, assim, eu acho que toda novela, todo filme, toda produção de dramaturgia, teatro, tá livre pra mostrar tudo o que quiser. Mas se a gente puder mostrar todos os lados, principalmente de superação, e principalmente nesse momento que a gente tá vivendo, de política, de economia, né? Que, enfim, vale nem a pena eu dissertar sobre isso, porque as revistas estão cheias disso, e a televisão também. Nesse momento é muito importante passar uma mensagem de verdade e de fé. É muito importante. Fundamental. O coração tá mil, né? Realmente já fazendo aí seis meses que nós estamos trabalhando pra esse show. E por ser dez anos, né? Então a gente deu toda uma reformulada no show, demos um up no show, né? Pra gente realmente surpreender a plateia. Todo o público que estará presente nos dois dias, nas duas noites, no dia cinco, sábado, amanhã e no dia seis, domingo. E toda a imprensa, todo mundo que estiver lá presente. Todos os convidados. Todos os convidados. Eu acho que é uma gestação, né? É uma gestação. O evento é um negócio que... Foram seis meses só, não foram nove, né? Seis meses. Quase nove. Nasceu prematuro. Nasceu prematuro. Não, tô... Vou lá pra ajudar nesse parto aí. Obrigado. 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 Obrigado.